Tempos difíceis, de dor e crise Mas de esperança e amor Você fez falta, mas está de volta E não há nada agora que impeça Astro 2022 veio pra ficar Pra colorir e transformar Veio pra mostrar que cada um de nós tem sua história Astro 2022 veio pra ficar Pra colorir e transformar Veio pra mostrar que cada um de nós tem sua história E não vamos parar E não vamos parar Porque agora ele está De volta De volta Astro 2022 veio pra ficar Pra colorir e transformar Veio pra mostrar que cada um de nós tem sua história Astro 2022 veio pra ficar Pra colorir e transformar Veio pra mostrar que cada um de nós tem sua história E não vai parar Para que cada um de nós tem sua história E não vão parar E não vai conseguir